Aprender o que é fazer a sério Embora esteja a chover um bocadinho Não, isto está ótimo, está seco Aprender o que está fazendo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Aqui é o meu problema do Yaris, vamos bater no limitador funcional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.